e salve 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 família sejam todos bem-vindos a salve 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 família sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou o ronaldo e no vídeo de hoje galera vamos estar mostrando para vocês como está farmando impulso de habilidade principalmente para nós que somos iniciante rapaziada como vocês podem dar uma olhada aqui no meu time galera eu só tenho 13 de impulso de habilidade e a minha zaga ainda está com 12 então nesse vídeo galera vou tá mostrando para vocês como que a gente pode estar conseguindo mais impulso é o que eu estou fazendo e é o que está dando certo então vou dar essa dica para vocês tá galera então já deixa o dedo no like se inscreva no canal compartilha esse vídeo com seus amigos e bora para o vídeo vai ser rapaziada vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai estar fazendo isso tá primeiramente eu faço todas as missões diárias tá tudo que tem que ser feito eu faço todos os dias ó é volte amanhã para as novas missões porque eu tô fazendo todos os dias aqui às vezes também fala um pouquinho às vezes um pouquinho de impulso de habilidade mas é pouca coisa mas o principal galera é aqui nessa parte dos eventos ao vivo rapaziada a gente vai tá vindo aqui ó mas antes de vir aqui na jornada de heróis vou mostrar para vocês essa parte aqui dos treinos diários essa parte dos treinos diários aqui é muito importante é eu sempre tô jogando a última porque sempre a última ela forma de até 30 até 30 se não me engano quer ver 15 ela tá forma 15 impulsos de habilidade então eu jogo as três partidas os jogos aqui eu jogo aqui se você tem um pouquinho de viva points você pode estar comprando aqui e fazendo esse jogo aqui ó que é você pode estar fazendo o e é que você ganha mais trinta impulsos de habilidade não dá para fazer os três tá eu já tentei aqui comprar aqui e tentar fazer os três impulsos de habilidade que paga 30 vezes mas não funciona tá só só consegue jogar uma de todas as formas então aqui você consegue tá fazendo tudo tá você faz tudo aqui e joga as três partidas e quando aqui ó nos desses desses pontos de treino quando chegar 25 ó ganha um ponto de treino diário no treino a ganha pontos de treino diário no treino diário para resgatar pacote de compensa formou os 25 você vem aqui ó cadê vamos voltar aqui aí tá você aqui você vem aqui em recompensa nas recompensas você compra 250 impulsos de habilidade então você farm os 25 pontos você não vai conseguir fazer tudo num dia você farmou os 25 você vem nas trocas e aqui ó aí nas trocas hoje não tem as trocas e aí você vai formar 250 pontos de habilidade ponto aqui já é um um uma das duas partes aqui é bacana que também se consegue resgatar bastante e 10 rapaziada agora a segunda dica é que você vem aqui ó loja na loja rapaziada é você vem aqui ó loja do evento certo na loja do evento você vem e ligas só que para isso rapaziada você tem que tá numa liga e a sua liga tem que tá ganhando a cada torneio que a sua liga ganha você ganha 100 pontos tá então a sua liga ganhou você ganha 100 pontos aí você vem aqui ó vem aqui na parte dos impulsos rapaziada tem mais 20 impulso é a gente tá com 215 pontos do nosso torneio que a gente joga torneio todos os dias então vem aqui eu vou comprar aqui ao vivo aqui para vocês pronto comprei mais 20 impulso de habilidade agora vamos para terceira dica e essa terceira dica rapaziada é aonde que a gente vai mais farmar impulso de habilidade e é o evento dos heróis rapaziada antes de chegar essas cartinhas boas aqui do evento já tava fazendo tá eu já tava fazendo ela aqui ó desafios cadê não desafios não na fase 1 e na fase 1 cadê aqui ó a fase 1 eu já fiz aqui ó já fiz todos esses aqui que eu acho que vamos isso ó tem o capitão da o capitão da colômbia tá vendo aqui ó o do córdoba já eu já fiz tudo tá vendo você vai fazendo aqui rapaziada ele vai tá sempre pedindo para você tá adquirindo alguns jogadores três jogadores da série ating aqui vai ter uma chama que vai pedir italianos jogadores italianos é isso aí rapaziada acho que aqui não pediu não cadê onde que pede italiano colombiano nossa meu meu Deus do céu vamos lá é que eu tô com um marquise na cabeça ainda é entendeu ele vai pedir tá jogadores colombiano e vai tá pedindo jogadores da série ating e você vai comprando rapaziada vai comprando jogadores não importa o gério você pode tá comprando jogadores baratinho e o mais importante é aqui ó quando chegar aqui ó na primeira parte só aqui você vai ganhar 150 impulso de habilidade beleza aí você continua aqui você vai ganhar umas coins aqui você vai ganhar 300 mil coins tal tal e aí mais importante novamente isso tudo na mesma aba tá rapaziada que a aba do capitão colômbia você tem mais 350 de impulso rapaziada então isso dá para se formar bastante ponto de impulso só que essa brincadeira são 500 é que isso não são 50 de impulso de habilidade só na primeira aba rapaziada ó e aqui é só o primeiro só o primeiro só primeiro capítulo aqui tem no segundo mesma coisa essas trocas não faço que tem pede muita coisa não precisa aqui ó dois jogadores da bundesliga aqui já pede três jogadores alemães alemães então eu faço sempre dou uma olhada eu dou uma olhada uma olhada antes de começar a fazer a compra vai precisar de oito jogadores da bundesliga e tem que eu faço eu procuro comprar esses oito jogadores da bundesliga que sejam alemão então eu já procuro comprar se jogar os oito jogadores da bundesliga que seja alemão então você já faz uma coisa só e aqui novamente o mais importante os jogadores de impulso de habilidade 150 mais 350 esse daqui são os que eu já fiz os que eu já farmei para mim rapaziada aí tem aqui a fase 2 aqui no duque pede dois jogadores da ml s que ali americana e aqui já pede jogadores americano então que eu faço vou até o final e dá uma olhada precisa de quatro jogadores da ml s então eu já procuro contratar os quatro jogadores da ml s que sejam jogadores americano então você faz uma coisa só e novamente 150 mais 300 aqui mesma coisa tá vendo mesma coisa mais importante aqui ó 150 mais 350 só que esse aqui eu ainda não tem não concluir tá vendo eu parei aqui ó que eu acabei vendendo os jogadores alemães alemão é perdão jogadores franceses na verdade eu não vendi eu usei eles como como um para impulsionar os meus jogadores né eu acabei utilizando eles eu vou ter que comprar novamente aí aqui vai dar mais 150 e mais 300 então eu vou comprar oito jogadores jogadores é da Uber Eats da liga Uber Eats que a nossa liga francesa vou tá comprando eles junto com jogadores franceses também cadê se pede algum jogador aí ó pede jogadores franceses então eu procuro jogar comprar jogadores da liga francesa sendo jogadores franceses certo e assim sucessivamente rapaziada entendeu e aqui foi o que eu concluí hoje em live esse vídeo aqui tô gravando depois da live aqui no dia dia vinte tá tá vendo peguei o marquis aqui se eu quis fazer a troca do jogador tá vendo farmei mais 150 e farmei mais 150 e aí aqui você precisa a gente precisa ó aí a fase 1 minha tá tá praticamente concluída vamos para a fase 2 aí eu posso estar desbloqueando esse daqui para mim tá desbloqueando isso daqui eu preciso dessa chavinha tá vendo sem moeda suficiente você não tem se não você não tem o suficiente desta moeda que a chave de herói para gente adquirir essa chave de herói eita lá tá tudo é fazendo isso aqui rapaziada ó aqui ó cadê 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 no início aqui ó desafios e também é através desse desafio que a gente forma aquela nossa moeda tá rapaziada é através disso daqui ó o centro.de vinte heróis a gente vai formando ela aqui e a gente vai conseguindo aí através daqui ó a gente junto os 800 toque que aquele aqui dá 800 toque né cadê aqui ó dá 800 super pontuação certo chamo de toque porque sabe como é né aí a gente pega essa pontuação aí dessa pontuação a gente vai na fase que a gente precisa que é aqui cadê aqui a gente onde que a gente clica cadê 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 aqui ó tá vendo precisa de 125 para ter uma chavinha então a gente tem 530 a gente consegue só que eu não vou fazer isso né rapaziada eu já vou tentar ir mais para frente ó ó já vou tentar pegar daqui porque eu vou tentar tá pegando um outro jogador aqui ó o zagueiro Rafa Max a gente vai tentar pegar um apesar que não vai dar não vai ter como comprar chavinha é não vou conseguir comprar aqui eu vou conseguir comprar no máximo três chaves né deixa eu ver é isso mesmo três quatro chaves nós vamos tá comprando quatro chaves mas aí eu vou fazer o que vou voltar lá vou voltar no desafio eu vou tá adquirindo aqui o que precisa para mim tá habilitando aqui que seriam que cadê os jogadores aqui ó são três jogadores da da liga santander são a liga espanhola então eu já vou comprar já aqui ó vou abrir os tokens vou lá fazer a troca pela chavinha e voltar habilitando os 5 rapaziada a fase 5 tá que eu vou tá trocando por jogadores mas como a gente tá como você tá de início e essa é uma dica para bem de início mesmo então você já pode desbloquear o 2 entendeu através aqui você vai desbloqueando e conseguindo formar os seus impulsos de habilidade porque aqui o mais importante é formar os impulsos de habilidade beleza rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu quero muito tá gravando mais vídeo quero me adaptar sabe conseguir conversar com a câmera que eu não tenho muito muito hábito mas eu tenho mais hábitos na live mas em vídeo a gente não tem muito tá rapaziada então espero que você tenha gostado desse vídeo galera inscreva no canal se você não for inscrito deixe o seu like e deixa aqui nos comentários se a dica foi boa ou não rapaziada beleza galera é isso aí rapaziada tamo junto fique com Deus lembrando Live todos os dias às 8 horas da noite tá de brincadeira é e 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